Estamos de volta com o Vale Urgente. E olha, eu vou dizer um negócio, é simples, é só comprar uma cueca de lona, né? Comprar uma cueca de lona de caminhão, aquilo não rasga nem que a vaca tussa e o... Essa é a grande verdade. Operação na Zona Sul. A polícia militar realizou ontem uma operação contra o tráfico de drogas na Zona Sul de São José dos Campos. O balanço foi divulgado hoje. Duas pessoas presas, 21 veículos recolhidos, 46 gramas de cocaína apreendidas e 36 gramas de crack, além de 1 quilo de maconha e 10 vidros de lança perfume também foram recolhidos. A polícia, além disso, multou os motoristas com irregularidades. 100 policiais e também o helicóptero Águia participou, foram utilizados para esta ação. E é a polícia trabalhando no intuito de combater a criminalidade e dar um pouco mais de segurança para o cidadão. Então o cidadão tem que fazer o quê? Acreditar, mesmo que seja difícil, no que vai acontecer no futuro. Acreditar nas nossas forças de segurança. É o que nos resta. Antes de acreditar na força de segurança, primeiramente em Deus. Porque nesse país, só Deus. Ou na nossa vida, só Deus na causa. Bom, eu quero só lembrar você o que a gente tem aqui na Zona Sul. Tem alguma imagem da Zona Sul? Então eu quero agradecer aqui a audiência, o pessoal que acompanha o nosso programa em Caraguatatuba. A galera lá do Hélio. Ô, galera do bar do Hélio, obrigado aí pela audiência. Tanta gente acompanhando o nosso programa. Obrigado de verdade. Aonde a gente vai? Tem gente, olha, ouça o seu programa. Né? Jardineiro. A você que é de segurança. A você que é porteiro de prédio aí, dos prédios, condomínios, né? Obrigado de verdade pela audiência, porque é você que faz a audiência do nosso programa todos os dias. E olha, com relação à tampa aberta lá na Zona Sul de São José dos Campos, eu quero dizer uma coisa. É só ficar atento, gente. Né? Eu acho que é só ficar atento à imagem que você acompanha. É só prestar bem atenção e evitar cortar o acesso de pessoas que sobem lá. Porque se já não é a primeira vez, é porque isso, ó, já vem acontecendo. E agora, com essa crise hídrica, problema com água, caixa d'água sem tampa, água limpa, sujeira e a criação, a proliferação aí do Aedes aegypti. Então a gente tem que ficar bem atento com relação a isso para evitar qualquer tipo de problema. E parabéns, hein? Parabéns aí à equipe de homicídios que já esclareceu mais este caso. E a gente vem falando aqui da dengue, né? Eu não posso deixar de falar também que só em São José dos Campos tem 205 casos de dengue já confirmado. Peraí, 205 casos de dengue confirmado? Eu acho que caberia aqui, né, o secretário da Saúde, Paulo Reutberg, um dia vir aqui ao programa para falar com a gente a respeito disso. Claro que todo ano, né, tem aí o trabalho de prevenção e é isso que vem se fazendo. Mas mesmo assim, já registra 205 casos de dengue em São José dos Campos. E tem também, tem o chikungunya não, mas o zika sim também, né? Já tem caso de zika também em São José. E zika é realmente uma zika brava. Então, gente, limpe o seu quintal, cuide da sua casa. Evite que esse pequeno mosquitinho cause um transtorno tremendo na sua vida, como aconteceu com a filha do Lima, que perdeu a vida por conta da picada de um mosquitinho desse. Se cuide. Parabéns aí ao Capitão Caverna pelo seu aniversário. Nosso lema aqui sempre foi esse. E a gente vai continuar até que, quando Deus achar que não é necessário mais a nossa presença. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes e o Falando Nisso. E a gente volta amanhã, se Deus permitir. Vem aí, Solange Moraes e o Falando Nisso.